Bom dia pessoal, puxa vida, eu imaginei que só estaríamos eu, a Sigrid e o Naime, mas assim, que bom que vocês estão aqui, é um prazer estar aqui, agradecer o convite pela comissão organizadora de discutir esse tema que eu gosto tanto com vocês, nossa agenda vai ser sobre a importância desse tema no Brasil e no mundo, a gente vai falar um pouquinho do conceito e da fundamentação de evidências da literatura, falar um pouquinho dos testes rápidos para diagnóstico e rastreamento, o pacote de medidas da OMS e a implantação do circuito rápido de atendimento às pessoas com doença avançada no Brasil pelo Ministério da Saúde. Então é desnecessário dizer para vocês a importância desse tema, a gente tem dados de 2022 aqui do país, mais ou menos 51 mil novas notificações de pessoas vendo com HIV, com 13 mil óbitos, hoje a estimativa de pessoas vendo com HIV no Brasil passou de um milhão de casos. A gente, quando avalia causas de morte pelo HIV no Brasil e no mundo, a gente tem relativamente poucos dados, é muito interessante isso. Esse estudo, por sorte, foi publicado recentemente, avaliou um número enorme de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, então um país de alta renda aqui, eu estou querendo dizer. E se vocês observarem, ao longo das décadas, houve claramente uma redução da mortalidade dessas pessoas e uma redução também da mortalidade por infecções oportunistas e doenças neoplásicas malignas definidoras de AIDS. Então, aqui em verdinho, na parte mais baixa da barra, vocês veem que nos últimos tempos, essas doenças, elas contribuem para cerca de 20% das causas de óbito nessas pessoas em países de alta renda, aqui estudados. É interessante que outras doenças vêm ganhando protagonismo, as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente os cânceres e a doença cardiovascular. Mas 20% de mortalidade por doenças definidoras de AIDS em países de alta renda ainda é uma situação bastante preocupante. Quando a gente fala de países globalmente, essa metanálise que é um pouco mais antiga, de 2015, mostra, inclusive com dados específicos na América Latina, que a principal causa de morte em pessoas vivendo com HIV, aliás, a principal causa de internação em pessoas vivendo com HIV no mundo, ainda são as doenças definidoras de AIDS, com um protagonismo aqui das infecções bacterianas, das infecções respiratórias. E quando a gente olha as causas de morte nessas internações, claramente a gente vê a tuberculose despontando e também a pneumonia bacterianda, além da toxoplasmose, da criptococose, que são também doenças com alta mortalidade. Portanto, essa situação, ela ficou esquecida. Nós passamos um período onde não tínhamos antirretrovirais, onde isso era o nosso dia a dia, tínhamos as nossas enfermarias com muitos casos, depois passamos um período de muito sucesso do tratamento antirretroviral e essas doenças, elas ficaram um pouco negligenciadas nesse período. E hoje, quando a gente vai rever as prioridades, elas voltaram a ser prioridade. Isso foi abordado num editorial de opinião do New England há alguns meses atrás, que justamente coloca a necessidade de se retomar esse tema, e não só retomar o tema, mas a pesquisa do ponto de vista de diagnóstico e terapêutica e assistência a essas pessoas. Então, esse editorial, ele mostra alguns dados interessantes no mundo, 4 milhões de pessoas com doença avançada, 600 mil pessoas morrem por ano nessa condição, e no Brasil a gente tem dados aproximados do Ministério da Saúde de 2023, 71 mil pessoas com perda de segmento ao tratamento antirretroviral e 15 mil pessoas com diagnóstico tardio. geralmente, essas pessoas, elas acabam evoluindo com a doença avançada. Então, por que é tão grave essa situação? É muito grave porque, claramente, você vai ter ali muitas condições que são de risco de vida, muitas vezes associadas nesse mesmo indivíduo. São pessoas muito vulneráveis do ponto de vista social, geralmente. Existe uma taxa de reinternação muito elevada, além do próprio óbito interhospitalar e de pós-hospitalar também bastante elevado. Interessante que, apesar de termos disponibilizado antirretroviral para todas as pessoas, indicação universal, tratamento antirretroviral, aqui no Brasil, no SUS, isso é disponível gratuitamente, quando a gente observa ao longo dos anos, o CD4 ao diagnóstico dessas pessoas, é muito interessante que cerca de um terço desses casos ainda são diagnosticados com CD4 abaixo de 200. Então, o diagnóstico tardio, ele ainda é muito presente e não melhorou, não melhorou ao longo do tempo, mesmo com todas as condições favoráveis do sistema de saúde que a gente tem. Claramente, essas pessoas, elas vão ser incluídas no grupo de doença avançada. Quando a gente olha a perda de segmento também, ela ainda é muito significativa. E a gente sabe que dos nossos ambulatórios, dos nossos serviços, que cerca de 15% a 20% das pessoas muitas vezes estão em perda de segmento. Também vão caracterizar casos de doença avançada. E isso tem uma relação direta com a questão de vulnerabilidade social e com a questão de índice de desenvolvimento humano. Então, quando a gente plota no país essas situações diversas que a gente tem, de índice de desenvolvimento humano e de vulnerabilidade social, ela se superpõe claramente à maior probabilidade de perda de segmento e de diagnóstico tardio, portanto, de doença avançada. Então, são situações de vulnerabilidade social e socialmente mediadas. E qual que é o conceito da doença avançada? A OMS, ela é muito clara nesse conceito. Para adultos, ela define como sendo um CD4 abaixo de 200. Eventualmente, pode ser também estágio 3 ou estágio 4 da classificação clínica da OMS. O estágio 4 são as doenças definidoras. E o estágio 3 é um antigo complexo relacionado à AIDS, que os mais velhos vão lembrar dessa classificação. Existe também uma outra classificação, dentro do mesmo conceito, que é ou, aqui qualquer uma dessas situações é doença avançada, é aquela pessoa que chega gravemente enferma aos serviços. Então, qualquer uma dessas situações já caracteriza doença avançada. Taquipneia, taquicardia, dificuldade de deambular sem auxílio, febre muito elevada. Aí, em linha um pouco com os critérios de sepsis. Então, é muito importante a gente ter em mente que qualquer uma dessas conceituações já leva a gente pensar na doença avançada. Lógico que eu não vou descrever tudo isso, é só mostrando para vocês a classificação da OMS, o que é o estágio 3 e o estágio 4. E é muito importante lembrar que a classificação clínica tem pouca sensibilidade. Então, nós vamos ter muitas pessoas que têm doença avançada e não têm nenhuma dessas manifestações clínicas. E a gente só vai conseguir descobrir essas pessoas com o CD4, com o exame de CD4. E o que existe hoje são vários testes para diagnóstico rápido do CD4. A gente tem equipamentos, inclusive com bateria, que podem ir a lugares mais remotos. A gente tem também testes rápidos para fazer de pronto nos ambulatórios, nas enfermarias, para a gente saber o nível do CD4. Inclusive, o Visitec, ele está sendo estudado para a incorporação no SUS, para você ter isso nos serviços para fazer o diagnóstico em poucos minutos do CD4 dessa pessoa. Então, a gente sabe lá dos nossos serviços, que ainda bem, cerca de 80% a 85% das pessoas estão ótimas, estão sendo acompanhadas também. A gente tem um segundo grupo, que deixa um pouco preocupado a equipe, que são aqueles que têm diagnóstico recente ou perda de segmento, mas ainda não têm esses critérios de doença avançada. Já acende aqui para nós uma luz amarela. Existem também aqueles com falha virológica, os antirretrovirais, que também acende uma luz amarela. E existem aqueles que a gente comentou dentro já do conceito de doença avançada. Por que eu mostro essa hierarquização para vocês? Porque quando a gente vai a um pronto-socorro, a primeira coisa que se faz na triagem é hierarquizar o seu risco, a sua gravidade. Muitas vezes a gente banaliza isso no nosso dia a dia. A gente coloca todo mundo junto e não enxerga essas prioridades. Então, é importante a gente pensar nisso também. O que motivou a OMS a pensar num pacote de medidas? Alguns estudos foram realizados, eu trago para vocês, Esse foi o melhor estudo que foi citado, inclusive, na diretriz da OMS. É o estudo reality. E é o estudo que é de 2013 a 2015. Vocês vejam, já tem 10 anos que foi realizado. Em países da África, em quatro países da África, ele incluiu crianças acima de cinco anos. E incluiu pessoas que eram adultos também, todos acima de cinco anos. Virgens de tratamento antirretroviral e com CD4 abaixo de 100. Excluiu gestantes, lactantes, pessoas com contraindicações para antirretroviral do estudo. O antirretroviral era padrão, era o da época, dois NUCs e um não NUC. E existia a possibilidade da pessoa, aqui com doença avançada, ser incluída em dois braços, duas abordagens. Uma seria uma proflaxia ampliada, que de pronto ela receberia um pacote ali, com albendazol, azitromicina, fluconazol, proflaxia com sulfa e proflaxia, tratamento preventivo da tuberculose pulmonar, com isoniazida, e ela seria acompanhada. E o outro grupo receberia a assistência padrão, apenas com a sulfa, metoxazol, trimetoprim, e o acompanhamento padrão. E isso foi acompanhado, foi comparado ao longo de 48 semanas, e houve uma redução de 24% na mortalidade no grupo que recebeu a intervenção ampliada. Claro que essa é uma realidade muito adversa, de países da África, esse foi um ensaio clínico. E o que a gente vê, em relação às causas de morte nos dois grupos, houve uma clara redução da mortalidade por doença criptocócica, e também uma redução de mortalidade por outras doenças que não foram descritas aqui, como tuberculose ou infecção bacteriana. Para a tuberculose e infecção bacteriana, não houve um efeito tão importante. Mas, no geral, a mortalidade foi diminuída em 24%. E quando a gente olha a análise de subgrupos, então, houve uma influência importante na mortalidade dessa intervenção, e de outros desfechos, como novos diagnósticos de tuberculose, um novo diagnóstico de doença criptocócica, menos síndrome inflamatória de reconstituição imune. Então, a partir daí, se começou a pensar a proposta de um pacote de medidas, que pudesse incluir não só o diagnóstico através de sintomas e sinais, mas também o rastreamento, mesmo na ausência de sintomas e sinais. Então, é importante a gente ter isso em mente, o que é rastreamento, o que é diagnóstico. E aqui, nessas ações que a OMS recomenda, tem ações de diagnóstico e tem ações de rastreamento. Ou seja, há ações aqui que vão ser feitas para todos, independente se tem clínica ou não tem clínica, se são sintomáticos ou não. Então, isso acaba sendo rápido, quando a gente... Interessante, no circuito rápido, que são dados do Ministério da Saúde, quando a gente olha a avaliação que já foi feita em 2023, da aplicação, por exemplo, do LFLAM, que é o antígeno urinário para tuberculose, nós vamos falar um pouquinho, e do antígeno criptocócico, e também do antígeno urinário de histoplasmose, a gente vê um contingente importante de pessoas totalmente assintomáticas que tinham esses antígenos positivos no exame. Então, isso muitas vezes causou nas equipes uma dúvida muito grande. O que eu faço com esse positivo com a pessoa assintomática? Eu trato. E as pessoas muitas vezes não trataram. Então, essa é a ideia da OMS, é você tentar fazer o diagnóstico de pessoas de uma forma um pouco mais precoce, muitas vezes ainda sem manifestações clínicas. Então, a gente tem que começar a mostrar esses dados. Por exemplo, 15% das pessoas, dentre os que fizeram LFLAM, 15% dos assintomáticos tinham o antígeno urinário positivo. No CRAG, 3,1%. E no antígeno urinário de histo, 5,1%. Então, esse é um grupo de pessoas que está tendo um diagnóstico precoce. A gente está ganhando tempo. E muitas vezes as pessoas falaram, bom, não tem clínica, então está positivo, mas eu não vou tratar. Então, essa é a diferença entre rastreamento e diagnóstico. E a gente precisa explicar isso para as equipes. Bom, a liporabinomanana, que é um antígeno urinário da tuberculose, ele já é bem conhecido há décadas, ele é recomendado pela OMS, é a parte fundamental da parede da micobactéria, cerca de 60% da parede da micobactéria é composto por esse glicolípide, e ele pode ser detectado na urina, num teste rápido, que dura 20, 25 minutos, que tem uma baixa sensibilidade, portanto, o negativo não afasta, mas tem uma excelente especificidade. Então, o positivo, ele indica doença ativa. Essa é outra questão também. A pessoa falava assim, mas a tuberculose está onde? Eu não estou vendo nada, não estou vendo linfonodo, não estou vendo nada no pulmão, mas o antígeno está na urina, então é uma tuberculose disseminada. E muitas pessoas não foram tratadas. É claro que essa sensibilidade, ela melhora se a pessoa tiver uma imunossupressão mais grave e uma carga bacilar maior. Você vai ter mais antígenos filtrados na urina e essa sensibilidade, ela melhora. E quando a gente associa o LF-LAN com o TRMTB, por exemplo, com outros métodos, anatomia patológica, imagem, cultura, essa sensibilidade, ela vai melhorando bastante. Então, para a doença avançada, é um teste que a OMS recomenda e deve ser realizado. É um teste simples, você tem que coletar a urina da pessoa, existe lá um equipamento mínimo para você processar esse teste, em 25 minutos você tem o resultado. Dá para fazer no ambulatório, dá para fazer na enfermaria, na UTI. É claro que não dispensa as outras provas. Então, se ele é negativo, eu tenho que seguir em frente. Mesmo se ele é positivo, eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que saber a baciloscopia, eu tenho que saber o teste rápido molecular, porque vai me dar a questão da sensibilidade à rifampicina. E a associação desses testes aumenta muito a curácia diagnóstica. E é claro que não esquecer nunca da coleta da cultura, porque essas pessoas, muitas vezes, são de alto risco para a tuberculose multidroga resistente. Então, nós temos métodos rápidos, temos a metodologia clássica, e a gente tem que fazer isso sempre. Eu não posso deixar de falar do diagnóstico da tuberculose, infecção da tuberculose latente, porque isso vai motivar o tratamento preventivo, o tratamento profilático da tuberculose. A gente sabe hoje que é disponível no SUS, tanto a prova tuberculínica quanto o IGRA. Então, é só uma palavra sobre isso, para a gente não se esquecer. A orientação do Ministério da Saúde, abaixo de 350, é fazer o tratamento preventivo da tuberculose independente de você ter detecção de contato prévio por prova tuberculínica ou IGRA, sempre descartando a tuberculose ativa antes. Porque é claro que as abordagens são diferentes. E você fazer o tratamento preventivo da tuberculose e instituir a tarde precocemente reduz significativamente a mortalidade. Tem grandes coortes mostrando isso. Você reduz a incidência de tuberculose e você reduz a mortalidade. Então, as pessoas ainda não acreditam no tratamento preventivo da tuberculose. Postergam, 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 postergam. E muitas vezes não fazem. Então, isso é um erro muito grave em saúde pública. O outro teste importante desse conjunto de medidas é o antígeno para detecção de criptococo, o antígeno de criptococo, o fluxo lateral, que pode ser feito em vários materiais, pode ser feito no sangue capilar da polpa digital, pode ser feito em soro, pode ser feito no líquor, em outros materiais biológicos também. Também é um teste muito interessante. É bom lembrar que ele também demora poucos minutos para ficar pronto. E tem sensibilidade e especificidade acima de 90%. Então, é muito bom. E é claro que aqui existe também esse dilema. Mas a pessoa não tem nada neurológico, a pessoa não tem nada pulmonar, não tem nada na pele. Eu tenho esse antígeno positivo aqui, eu vou tratar? Vai, vai tratar. Você vai ter que coletar líquor, você vai ter que avaliar se essa pessoa tem doença no sistema nervoso central, e daí você vai tratar apropriadamente, sendo só um tratamento preemptivo ou sendo mesmo o tratamento da neurocriptococose. E, desculpa, lembrar, é muito importante, lembrar do antígeno urinário para estoplasmose, que foi utilizado nessa fase inicial do circuito rápido, é também uma técnica com excelente sensibilidade e especificidade, é uma técnica rápida, e estudos estão sendo realizados no Ministério para a Incorporação, mas dá muita dificuldade. Uma empresa só hoje produz esse kit, ela não tem capacidade de produção de ampla escala, como o Brasil precisa, os preços ainda são muito altos, Então, a gente precisa ainda ver essa técnica de fluxo lateral, se a gente vai ter outros concorrentes, se a gente vai ter uma melhor condição. Existe também a possibilidade de realizar, não como teste rápido, mas como um ELISA, você levando a urina para o laboratório e processando. Esse teste já está, inclusive, autorizado no Brasil, e ele é um pouco menos fácil, digamos assim, para ambulatórios, para unidades hospitalares, porque você tem que levar a amostra para o laboratório, você não tem ali um teste de fato, um teste rápido. Mas seria talvez uma opção intermediária para essa situação. E os estudos, eles estão em andamento, para a incorporação. Esse trabalho é um trabalho multicêntrico, muito importante, que foi realizado no Brasil alguns anos atrás, mostrando que a estoplasmose tem muita importância. Ela mimetiza, ela imita a tuberculose. E tem regiões, por exemplo, do Nordeste, do Centro-Oeste, em pessoas com doença avançada, com grave imunossupressão, onde a ocorrência de tuberculose e estoplasmose é praticamente igual. Então, não pesquisar a estoplasmose em áreas específicas do país é um erro que pode ser bem importante. Claro, nós temos outras formas de pesquisar a estoplasmose. O creme leucocitário, eventualmente a cultura, o PCR, que não é padronizado, mas existem técnicas in-house. Mas, de qualquer forma, seria muito importante a gente ter testes rápidos, principalmente para áreas específicas do país. E é muito importante lembrar também que existe a possibilidade de dupla infecção, tuberculose e estoplasmose. Então, vocês vejam dados da América Latina, que é uma região muito importante para a estoplasmose no mundo, inclusive dados do Brasil mostrando 15%, 26% de dupla infecção em algumas áreas mais importantes. E o documento da OMS, ele é disponível para todos. A OMS tem vários documentos para doença avançada. Eu recomendo que vocês consultem. E, claro, recomenda o rastreamento rastreamento do antígeno criptocóssico, por exemplo, em pessoas com menos do que 100 de CD4 no ambulatório, ou menos de 200 de CD4 internados. No Brasil, a gente tende a fazer para todos abaixo de 200. É a orientação do Ministério atual. E também o rastreamento da tuberculose. Rastreamento da tuberculose. Rastreamento clínico, de imagem, proteína C reativa. Claro, o TRMTB, se houver material para isso. E o LFLAM, que está disponível no SUS também. Rastreamento. Independe de sintomas e sinais. É claro que existem, como eu disse, outras possibilidades. Algumas regiões têm problema grave com malária e pessoas vendo com HIV. A COVID foi um grande problema. E o antígeno de estoplasma, ele estaria muito bem indicado para rastreamento em áreas de alta endemicidade. E para diagnóstico, eu penso que sempre. Uma vez que você está investigando um quadro que você não consegue fazer o diagnóstico de TB, seria muito importante tentar avaliar estoplasmose. O tratamento preventivo contra a tuberculose é muito importante. O tratamento preemptivo, como eu falei, para criptococose, que tem antígeno positivo no sangue, não tem nada no sistema nervoso central. A utilização da sulfametoxazol trimetoprim. Aqui eles recomendam abaixo de 350. Ela é importante para reduzir a infecção bacteriana, que é uma importante causa de morte nessas pessoas. Recentemente foi publicado um trabalho no CID mostrando a alta mortalidade de pneumonia bacteriana comunitária em pessoas com doença avançada, muito maior do que na população geral. Também evita a própria malária, pneumocistose e toxoplasmose. Então, não podemos esquecer. O início rápido da TARV é fundamental. A gente recomenda, pelos dados do Ministério da Saúde, iniciar em até sete dias. Não é em sete dias, é até sete dias, assim que possível. Isso muda a mortalidade. Existem receios com a síndrome inflamatória de reconstrução imune. Esses receios, eles não podem impedir o início rápido da TARV. Porque a gente sabe que a mortalidade é muito maior se postergarmos a TARV. E os problemas da síndrome inflamatória de reconstrução imune, eles não são maiores do que o atraso da TARV. Existem algumas exceções, que seria a neurocriptococose e a tuberculose meningoencefálica, onde você deveria esperar quatro a seis semanas, no geral, para iniciar a TARV. Aí sim, porque se ir em sistema nervoso central pode ser muito grave. Agora, eventualmente, o próprio PCDT autoriza, se você tem uma pessoa vivendo com HIV com menos de 50 de CD4, extremamente imunossuprimida, com tuberculose no sistema nervoso central, e você está em um local onde você tem uma estrutura e equipe experiente, você pode iniciar a TARV com duas semanas, se a evolução clínica da pessoa é favorável. Não se esquecer que se recomenda ainda o uso do corticoide na tuberculose no sistema nervoso central. Esse estudo do ano passado é muito interessante, porque é o primeiro estudo de custo-efetividade avaliando o pacote de medidas da OMS no Malawi. E é muito interessante porque ele mostrou o benefício de associar essas provas que a gente tem hoje no Brasil. O LF-LAN, a sulfa profilática, o antígeno, o CRAG, e também o tratamento preventivo da tuberculose. Então, ele foi custo-efetivo. Então, isso é muito importante a gente falar. É claro que o caminho dessa pessoa, ele é longo, não é só a chegada. Desde o rastreamento diagnóstico, a internação, é um caminho longo. E isso pode, inclusive, chegar a uma situação de terminalidade e intratabilidade. E é importante também, a OMS cita claramente isso, colocar as pessoas em primeiro lugar e lembrar da, eventualmente, necessidade de manejo de sintomas, de qualidade de vida, de conforto, e, inclusive, de cuidados paliativos. Uma coisa que preocupa muito é... Essas pessoas são graves, quando elas têm alta, o problema acaba? Não, claro que não, não acaba. O próprio pacote de medidas da OMS pede para que essa pessoa seja acompanhada com muito mais cuidado pós-alta. E aí, o que a gente vê é que a readmissão, nessa meta-análise, por exemplo, foi de 18,8%. E, quando a gente olha os fatores que levaram à readmissão, baixo CD4, tempo prolongado de internação, alta contra o aconselhamento médico, não-vinculação, retenção após-alta. E é muito importante lembrar que influenciou também esse resultado pessoas que iniciaram o TARV durante a internação tiveram menos chance de reinternação. Então, é muito importante a gente identificar essas vulnerabilidades e, apropriadamente, priorizar essas pessoas. A mortalidade desse grupo, que teve alta, foi muito elevada. Foi 14% pós-alta. Então, existe uma mortalidade intrahospitalar muito grande, existe também uma mortalidade pós-alta. Aqui no Brasil, já falando um pouquinho do circuito rápido, rapidamente, eu já vou terminando, porque o meu tempo já está se esgotando também, a gente já tem alguns dados interessantes do circuito rápido, a gente começou a estudar isso há alguns anos, tem a participação de várias pessoas, inclusive do Vidal, que está aqui com a gente, que ajudou bastante a construir todo esse programa. E ele vem se expandindo. Inicialmente, era uma implementação em cinco estados, porque era um projeto ainda piloto de implementação, para atender, treinar essas equipes e atender essas pessoas, conforme o pacote de medidas da OMS é adaptado para o SUS. E isso vem sendo feito com muito sucesso. Claro que os desafios são enormes, como vocês já perceberam, de treinar a rede, de multiplicar essas informações, mas as coisas vêm evoluindo muito bem. A gente já tem o ciclão doença avançada, que gera muitas informações, eu vou mostrar rapidamente para vocês, desses atendimentos. Existe já a possibilidade de cruzar a base de dados, por exemplo, tratamento preventivo de tuberculose, e aquelas pessoas que eu atendo, se eu estou tratando corretamente ou não, quem falta tratar. Existe a possibilidade de revinculação, busca ativa pelo SINC, que também é um cruzamento de bases de dados do Ministério da Saúde, então o serviço pode buscar aquelas pessoas que estão em interrupção de tratamento. O Ministério disponibiliza cursos de educação à distância, e aqui é o painel de dados do ciclão doença avançada. Vocês vejam aqui, dados de junho, isso já mudou, mais de 4 mil pessoas vivendo com HIV cadastradas no circuito rápido, nesses estados. E a gente tem dados detalhados, a gente tem dados pré-avaliação, a gente tem dados demográficos, esses dados são muito importantes, a gente tem dados relacionados aos testes rápidos, ao LF-LAN, ao CRAG e ao antígeno distoplasma, que agora a gente não está utilizando mais, porque ele foi só para o projeto inicial, e agora entrou em processo de incorporação, quero lembrar que CRAG e LF-LAN estão incorporados. E para as mensagens finais, o que eu quero dizer para vocês, a doença avançada pelo HIV ainda é uma condição de alta morbidade, mortalidade no nosso meio. É muito importante reconhecer as suas definições, é fundamental priorizar esse atendimento, não tratar as pessoas com a mesma prioridade, porque algumas têm mais prioridade do que outras. é muito importante entender como fazer a aplicação desses testes rápidos, como rastreamento e como diagnóstico. Isso é capaz de reduzir os problemas. O pacote de medidas do OMS, ele está sendo implementado no país, esse circuito rápido está sendo ampliado para mais nove estados, inclusive São Paulo, nesse ano ainda, até que todas as unidades da federação tenham a mesma orientação. E é muito importante a gente participar disso ativamente nos nossos serviços. Eu peço desculpas pelo atraso e agradeço a possibilidade de falar com vocês. Obrigado.